Foram fechadas, quem fechar a rua fica sem o Bolsa Família deles? Como é isso? Pois é, eu já falei aqui o quanto que os argentinos são politizados e os movimentos sociais são fortes por lá. Os sindicatos são muito fortes. O Milley, logo que assumiu, ele já começou a questionar os sindicatos. Como ele não conseguiu impedir as mobilizações que vêm crescendo a cada dia, eles agora decidiram afetar a parte mais vulnerável da população. Lá na Argentina existe um programa de transferência de renda semelhante ao Bolsa Família brasileiro, que é o Programa Benefício Universal por Filho. Dependendo do número de filhos, as famílias recebem esse benefício. Em 2021, no governo Alberto Fernandes, era uma era pós-pandemia, 2,7 milhões de argentinos estavam inscritos nesse programa. É um número considerável da população que cresceu ainda mais diante do que aconteceu ao longo dos últimos dois anos da gestão do Fernandes. Pois bem, agora o governo argentino decidiu usar tecnologia para impedir que as manifestações tenham pessoas, essas pessoas vulneráveis que recebem esse programa social. É como se aqui no Brasil o presidente Lula, através do seu ministro Elton Dias, fosse à televisão para dizer o seguinte, olha, quem recebe Bolsa Família não pode reclamar do governo, porque se você reclama, você vai perder seu benefício. Esse, inclusive, é o slogan adotado pelo Milley. E aí, a Patrícia Buric, que é a ministra dele da área da Segurança, da Justiça, foi às emissoras de televisão para dizer o seguinte, nós vamos, inclusive, usar o reconhecimento facial. A gente ainda tem três técnicas, três programas de reconhecimento facial que eles utilizam desde 2017. Começou, aliás, Amadeu, nos estádios de futebol. Eles precisavam reduzir a violência, então passaram a usar esse programa por lá. E o certo é que hoje tem mais de 7 mil câmeras espalhadas somente em Buenos Aires, e eles agora estão alegando que vão identificar as pessoas que estiverem nessas manifestações. Nos piquetes, que fazem parte das manifestações. É importante a gente lembrar que o piquete, ele não é algo que exacerba a manifestação na Argentina. Toda manifestação tem piquete na Argentina, faz parte dos movimentos grevistas de lá. Inclusive, Amadeu, eu peguei uma informação e mandei aí no grupo que eles estão publicando no site Mi Argentina, que é como se fosse o nosso E-Gov, avisando isso. Então, o pessoal que recebe o Bolsa Família de lá, já está sendo informado oficialmente, através do site oficial, quando você acessa, coloca lá os seus dados, para pegar qualquer informação do governo, ou mesmo para receber o benefício, vem lá a mensagem, o que já está sendo considerado inconstitucional. Hoje, inclusive, o presidente Milley foi receber os governadores da Argentina, que, como a gente sabe, tem um papel muito relevante dentro do sistema de governo da Argentina e são contrários ao governo Milley. Viva la libertad, Ari! Amadeu, é ditadura. Ou não? É ditadura. É uma forma disfarçada de ditadura. Se você não permite, se você não permite... É o grande irmão, né, Ari? Isso, se você não permite, né, Cíndia, que o cidadão use o seu direito de ir e vir, de manifestar publicamente sua opinião, dentro da legalidade, cerceando o direito até de ir e vir, isso é ditadura. Aí não é viva la libertad? A família Bolsonaro apoiou, né? Tem suas coisas. Aí não é viva la libertad, não, Francisco? Com essa medida aí, não, Amadeu. Obrigado, Cíntia. Até amanhã. Amadeu, é rapidinho. O Tico Lucas acabou de me mandar aqui, porque eu falei, mencionei o programa do Piauí. Ele me mandou aqui os dados. São, primeira mão aqui, 2023, já foram 3.281 celulares recuperados. Isso é quase o dobro, aliás, quase o triplo do ano passado, quando foram recuperados 1.197 e foram roubados, no Piauí, em 2023, 15.130 celulares. Corriu uma queda, porque em 2022 foram 16.120 celulares. Esses dados são referentes ao dia 13 de dezembro deste ano, Amadeu. Obrigado, Cíntia. Até amanhã. LG Informática é a solução completa em locação de impressoras. Fornecemos equipes de ponta. São multifuncionais, impressoras e servidores. Abastecimento de insumos de qualidade, assistência técnica e softwares de monitoramento avançados. Nosso time de especialistas garante que as suas impressões fluam perfeitamente, liberando você, liberando a sua empresa, para o que realmente importa, o sucesso do seu negócio. Ligue para lá, descubra como é que a gente pode lhe ajudar. Honório de Paiva, 985, Sarra, 3222-1020.